Olá garinha, mais uma vez aqui o professor Romilson do canal Inglês na Ponta da Língua e hoje estou aqui para trazer para vocês uma aula já direcionada com relação aos pronomes relativos e aqui nós vamos fazer uma aula um pouco diferente eu vou trazer para vocês questões onde a gente vai trabalhar e eu já trabalhei essa questão com os meus alunos da escola onde eu ministro aulas e aí claro quero trazer mais uma vez aqui esse mesmo ponto para que dê uma tirar as dúvidas daquela questão de como usar os pronomes relativos aqueles mesmos que muitas das vezes são utilizados como pronome interrogativo por exemplo ru quem ruse de quem what o que em alguns casos iremos vê-lo wait qual e aí entre outros claro que a gente vai analisar frase a frase e pega um caderninho pega um caneta e toma nota das dicas que nós vamos passar aqui para você desenrolar e como fazer para não errar em uma atividade claro cobrando ali o uso desses pronomes relativos eu espero que vocês gostem antes disso deixa aqui o teu joinha e também claro se inscreve no canal para que ele possa estar crescendo ok então bora para nossa aula bem aqui nós temos agora essa atividade claro já está marcado cada uma delas com suas devidas respostas mas o que vai interessar aqui para gente é porque utilizar esse pronome com a finalidade o qual o porquê de nós usarmos esse não outro pronome tá certo fora as dicas que eu vou passar para vocês se é possível fazer essa mesma frase usando esse pronome ou até mesmo omitindo esse pronome quais pronome certamente eu posso omitir ou quase não posso qual o pronome que eu posso substituir um pelo outro se é possível se não vai interferir na interpretação na tradução das frases é claro que nessa aula você aprenderá tudo isso e um pouco mais com o professor romilson no canal inglês da ponta da língua e vamos lá para essa essa primeira frase nós temos aqui por exemplo ai lá games which have a lot of action rapaz eu gosto de filmes que contenham que tenha é que tenho ali muita ação se vocês analisarem logo antes da opção que aí a é a palavra games ele é um e é algo é um subjetivo que indica coisas então nesse caso nós vamos usar a palavra wait wait ou nesse caso também você poderia claro observando aí trocar e switch pelo pronome relativo o pronome relativo nesse caso é o que eu gosto de jogos que contenham ou que tenham é muita ação você poderia falar das duas formas ai lá games which have a lot of action ou ai lá games dat a lot of action ok agora eu quero uma pergunta sobre essa primeira frase será que seria possível eu omitir o pronome relativo dessa frase é claro que aí o rua ele é impossível porque o que tá antes dele que é o antecedente não é uma pessoa e o rua é mais usado para pessoa ok então nesse caso pessoal você não pode omitir o it nem o deve que se aí tivesse porque logo à frente do pronome relativo vem um verbo então indica que esse pronome ele faz parte do sujeito daquela frase a seguir tá certo então nesse caso você não pode omitir o it nem tão pouco o death que aí seria possível de substituí-lo beleza muito bom agora vamos para a questão 2 nós temos aí death is the girl whose brother broke both legs então se você analisar você tem girl de um lado e do outro tem a palavra brother então o que é que a gente vai aprender aqui nessa questão é que girl é uma garota então seria possível sim eu usar o ru tá certo porque o rua é para pessoa lembrando ele vai combinar com o antecedente tá certo então nesse caso poderia ser o mas veja quando eu vou para um elemento da frente seja após o relativo eu tenho outro substantivo e o que é que me interessa nessa hora se esses dois eles estiverem em relação de posse ou seja é alguém tem algo né é alguém tem alguém como pai mãe aquilo tudo eu vou dizer posse né que nós traduzindo nosso idioma português como cujo e cuja tá certo então nessa frase coisa que ele está usando daddy is the girl whose brother broke broke both legs então peraí aquela é a garota cujo irmão quebrou ambas as pernas então se você pegar essas duas palavras girl e brother ela tem ligação de posse entre si então nesse caso então nesse caso você vai com certeza saber usar o ruse ruse então nesse caso quem aqui não teria condição porque como os dois substantivos estão fazendo ligação de posse né é o irmão da garota então você só pode usar o ruse e uma dica ruse não pode ser omitido beleza e não pode trocar por nenhum outro é pronome relativo tá certo então quando for falar cujo cuja pertence àquilo ou aquela coisa não pode ser omitido beleza muito bom vamos agora para a questão 3 de vez quando ele 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 e told us about the place he was born então tem um room e tem um where quando você olha para o antecedente você tem place place é lugar então nesse caso a o relativo que dá a ideia de lugar é o e não pode ser o rum que também usado para pessoa mas a gente vai ver isso mais adiante ok então nesse caso que acontece eu vou usar o e outra questão como os outros relativos que é o dead o rum que dá uma ideia de que e o it também para coisa que que acontece eu posso postulir poder beleza tranquilo posso omitir também em alguns casos só que nós vemos que o ruse da que eles dão ideia de posse ele não pode ser omitido de forma alguma e detalhe o ruse sempre vai estar sendo usado com dois com dois e o substantivo para que um de ideia de posse ao outro já o er não é só para lugar e outra questão igual ao ruse não pode ser omitido bom então ele não pode ser omitido tá certo então tem que lembrar dessa dica tá ok para não ter problema vamos continuar aqui agora se a gente analisar agora no na questão 4 na questão 4 eu não consigo achar a caneta que você me emprestou ontem então veja aí você tem a palavra a palavra vete tá ok que tá ligando aí as duas orações então nesse caso esse dead ele poderia ser substituído pela palavra o it o it poderia estar sendo usado nesse exato momento tá certo porque no caso and o antecedente é uma caneta então é coisa é algo então você poderia estar usando aí o which outro detalhe nesse caso o that ou which que tá sendo usado aí ele pode ser omitido sabe por quê porque tem um pen de um lado e logo à frente tem uma pessoa então como se fosse dois sujeitos nesse caso porém aqui eu posso omitir então você usa o it por causa do pen ou você usa o that mas também você pode omitir por exemplo I can't find the pen you lent me yesterday aí eu não consigo encontrar a caneta que você me emprestou ontem então veja o quanto é interessante tá certo então porque eu tenho dois sujeitos não tá ligando como posso porque não teria como um algo e um e you ali não não tem como dizer algo cujo você não nesse caso vai dizer diretamente cujo professor cuja o irmão cujo o doutor cuja a professora e assim vai what e etc no 5 nós temos o seguinte nós temos aqui claro o that's the hospital I was born I was born então pra aí aquele é o hospital onde nasci então nesse caso só cabe where porque o hospital é algo também mas tá na função de lugar é como casa igreja tem que ter um cuidado nessa hora que ele pode ser coisa então você pode usar o it porém como eu dependendo do verbo que vai vir na frase ele vai dar mais ênfase mais ao lugar o ambiente do que a estrutura em si então nesse caso você vai ter que usar o where ao invés do which então tem que ter muito cuidado muito cuidado mesmo pra não se confundir nessa hora tá ok vamos lá na questão lembrando o where aqui não pode ah mas tem um sujeito na frente professor eu posso omitir o where o where de forma alguma deve ser substituído desculpa deve ser omitido tá certo próximo número 6 ele diz o seguinte do you know the guy ah brought the kayak peraí você conhece o garoto que trouxe o kayak então veja eu tenho guy pessoa e no caso antecedente eu vou usar o who porque logo na frente vem um verbo então não tem possibilidade de usar o who's aí agora se fosse o garoto que o irmão ou que no caso vai aqui mas não é cujo irmão aí tá certo tá certo mas nesse caso é que brought trouxe o kayak então do you know the guy who brought the kayak e mais uma questão esse who como ele tá como a frente dele vem logo um verbo ele não pode ser omitido tá ele pode ser substituído pela palavra that sem problema algum do you know the guy that brought the kayak então tá correto tá certo questão 7 já pra gente concluir aqui i didn't i'm sorry i did not mention the person to whom i gave the watch então peraí eu não mencionei a pessoa pra quem pra quem eu dei o relógio detalhe bem importante quando nós temos dois como é que eu posso dizer como eu tenho quando eu tenho dois sujeitos e eu falo que pra pessoa o correto de se usar é a palavra whom whom tá certo porque o who ele é mais usado quando ele tem sujeito o espaço pra ele e o verbo a pessoa que trouxe the person who brought agora a pessoa que você conheceu the person whom you met porque eu tenho you na frente então nesse caso ou seja é justamente nessa questão que quando eu vou usar o whom em detrimento do who é quando eu tenho o que sujeito e sujeito e é nesse que ele pode ser omitido por isso que quando eu uso o sujeito e um verbo e sujeito sendo pessoa e eu tenho o whom o who desculpa ele não pode ser omitido porque logo em diante está quem o verbo da ação o verbo da frase ok então nesse caso aqui eu vou usar o whom primeiramente porque eu tenho dois sujeitos e outro porque ele está sendo rejeito por uma preposição para quem por quem de quem então quando você fala isso dificilmente você vai usar o pronome who você vai usar whom tá certo para quem eu enviei to whom i send tan 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 that's right ok então vamos vamos fazer a leitura desse quadril logo acima que diz assim quando o pronome relativo ele é objeto da oração podemos usar whom em vez de who justamente isso certo veja que na maioria quando eu usei o who nesse exercício e logo em seguida vem um verbo have deixa eu ver se tem outro aqui bem o broad no número 6 tá certo mas quando eu tenho eu tenho um espaço e logo em diante eu tenho um pronome ou uma né alguém ali né então eu posso usar ali o whom porque tem dois sujeitos tá certo então espero que vocês tenham entendido terá dúvidas nesse né com essa atividade e qualquer coisinha deixa os teus comentários deixa tua dúvida que claro no tempo oportuno eu vou responder ok e não se esquece envia esse vídeo para alguém que né tá estudando esse assunto para que ele possa assim praticar e entender melhor o motivo de usar esses pronomes relativos tá certo espero que vocês tenham gostado e vejo você na próxima aula do curso de inglês do canal Inglês na Ponta da Língua so God bless you and see you next time bye 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 bye